Pera, deixa eu ver quem é que vem aí. Quem será? É pra mexer ou é pra... É pra mexer. Quem sabe 150... Não, não. Não vejo ninguém que sabe. Não, não vejo. Ah, meu bem. Você quer tomar meu tempo? Tá bom, vem pra cá. Mamãe quer ver você em casa. Se ela passar, vai. Deixa tomar aquela piso no pé de alguém. Vem pra cá. Não sabe nada. Conversa. Vem lá da... Você queria aparecer na televisão. Então, tá bom. Então, eu te ajeito assim. Te ajeito assim. Pronto. Deixa eu ver como é que você tá. Se pronto, pronto, pronto. Agora, agora, vai dar o tiro aqui na face. Assim, mamãe vai você em casa. Pronto, agora. Quem é? A Sandy. Hã? A Sandy. Quem? Sandy. Ela gosta tanto da Sandy que xingou mesmo. É a Sandy. É a Sandy. É? Ainda bem que não vai levar 150. Volta pro seu lugar. Quem sabe quem é? Ninguém sabe. Quem? Aí, outra. Vem pra cá. E se pisar, vai machucar. Tô avisando. Se pisar... Você não sabe nada. Você tá afim de aparecer. Vem, mamãe quer ver você. Vem, vem, ajeita. Ajeita assim. Pronto. Agora... Quem é? Débora Seco. É? Débora Seco. Meu bem, o temporal já acabou. Ela deve estar... É Débora Seco? É. Ela? Não, não, não. Não vou chamar. Não, 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 não. Mexe. E vai saber o quê? Quem será? Já sei. Lívia Andrade. Não é Lívia Andrade? Não? É Lívia Andrade. Parece. Tem todas as características da Lívia Andrade. Tenho certeza. Quem sabe, quem falou que sabe, vem cá, menininha, vem cá. Não sei o que vem com a saia. Curtica baixando, 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 baixando. Francieli. Francieli. Fica assim, Francieli. Mamãe quer ver você em casa, fica. Vai, Francieli, quem é? Eu acho que é a Lula. Que Lula? Do... Ai. É daqui, do SBT. A mulher do Lula? Não. É a Lula, a mulher do Lula? É, que ela é jurada. É a Lula? Lula do Cante se puder. Sim. É ela? Ah, eu sei que não é ela. Como é que pode? Não, não vou chamar. Não vou chamar. Mete. Mete, vale só sim. Não, não, chega. Quem será? Cristina Rocha. Cristina Rocha. Alô? Ela? Você tem certeza? E tal. Você tem certeza? Você tem certeza? Olha só uma Investigação. Olha só. Você que pode falar em Mir Galilão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto